Mas é bom morar sozinho, cara, tu começa a descobrir umas coisas quando tu vai morar sozinho. Depois que eu fui morar sozinho, eu descobri, por exemplo, que as meias somem e que some só uma. Se fosse as duas, foda-se, né? E é só a meia nova que some. A meia velha nunca some. A meia velha anda de mondada com a outra pra não se perder, eu acho, né? Aí sobra o que lá no teu armário, aquela meia que eu tô desgaçada, sabe aquela meia que... Parece que a tua canela tá vestindo uma gola rolê aqui assim, sabe? Sabe aquela meia que tu sabe pra trabalhar, no meio do dia tu olha pro meia e fala, será que eu vim sem meia hoje? Aí um amigo meu veio falar comigo, ele falou assim, cara, relaxa, eu sei pra onde vão as meias. Eu falei, cara, então me conta, então. Aí ele falou assim, ó, quando chegar na tua casa hoje, vai na tua máquina de lavar que vai ter uma borracha, e aí atrás dessa borracha, quando tu puxar ela, tu vai ver que vão estar todas as meias presas ali, então, estão todas lá, não se preocupa. Eu falei, cara, eu nem tenho máquina. Uma máquina do tempo, só se a minha meia pegou, tem um dinossauro usando a minha meia agora, só se foi... Mas não, mas eu moro em São Paulo faz nove anos aqui em São Paulo, cara, eu me decepciono com umas coisas aqui em São Paulo, esses dias eu me decepcionei com um negócio que eu descobri, depois de nove anos, que eu descobri aquele botão pro semáforo ficar verde e não funciona. É só pra desestressar aquele botão, sabe? Tu fica só apertando ele, que é assim pra... Não funciona aquele negócio. E sabe o que é o pior? Eu era a pessoa que apertava aquele botão, hoje em dia eu odeio quem aperta ele. Porque a pessoa aperta o botão e em algum momento da vida o semáforo ele fica verde, porque os semáforos eles ficam verdes, né? Só que a pessoa ela acha que ficou verde por causa dela. Então quando o semáforo fica verde, ela começa a olhar pra todo mundo ao redor, tipo assim, me agradeçam, né? Não sei quem é melhor que eu fale, nossa, muito obrigado, moça, não sei como é que ia chegar ao outro lado se não fosse tu apertar esse botão que não tá ligado na energia elétrica, sabe? A senhora é o Moisés do século XXI, abriu o sinal vermelho pra gente, porque agora a gente vai... Não, cara... Tem uns negócios estranhos aqui em São Paulo. Outro dia eu vi uma placa na rua, cara, que era só o número de um telefone, e embaixo tava escrito assim, depois disso ele implorou pra voltar. Aí eu comecei a olhar o que era o disso, fiquei olhando o que tava acontecendo, aí eu não achei nada, aí eu peguei meu celular, eu liguei pro telefone, pra saber o que que era o depois disso, né? Aí quando eu liguei pro telefone, uma mulher também falou assim, pois não... Sabe aquela voz de quem fuma derby no chuveiro, assim? Uma mulher de uma... E eu pensei, cara, com certeza não foi essa voz que fez ele implorar pra voltar, né? Porque na boa, se eu termino meu namoro, duas semanas depois me liga uma voz do nada, volta pra ela! Volta pra uma igreja, o demônio me ligando aqui, pelo jeito que dá... Porque tu não pode ter uma voz feia pra esses negócios assim, é tipo tu ser gago e trabalhar no telemarketing, sabe? Não combina, né? O cara te liga, Travou a ligação Eu falo de telemarketing Quando eu cheguei em São Paulo Eu trabalhei num telemarketing E quem trabalha no telemarketing sabe como é muito estranho Porque tu sai do telemarketing, mas ele continua na tua vida Eu lembro que quando eu saí do telemarketing Os meus amigos me ligavam e falavam Quem é? Aí falavam é o Renato Confirma seu CPF, só pra eu saber Não, é um ambiente estranho No telemarketing assim, porque as pessoas são estranhas No telemarketing né, eu lembro que Porque o telemarketing, quem trabalhou no telemarketing sabe Parece que eles juntaram todas as pessoas que desistiram da vida Inclusive eu Aí eles colocam a gente numa sala Trancam a porta e falam, vamos ver como é que o mundo funciona Sem elas agora Que é só uma galera estranha Eu lembro até hoje, tinha uma mulher que sentava no meu lado Ela ficou 15 dias sem ir trabalhar Aí do nada ela só voltou e sentou e começou a trabalhar Aí eu falei, eu tava de férias? Ela falou, não, eu tava presa Eu falei, melhor não Não, eu tava lá buscar ela também aqui Não, é uma galera estranha Eu trabalhava num site, eu trabalhava numa empresa Que era tipo um site de emprego Era tipo macato assim, só que ruim, sabe? Pra vocês terem uma ideia O dono do site de emprego estava macato procurando emprego Era nesse nível assim E aí eu tinha que ficar ligando pras pessoas Só que as pessoas começam a te xingar Porque a gente xinga até desde telemarketing E a minha diversão, eu lembro que Cara, eu queria passar o tempo Porque eu não queria trabalhar Então eu ficava só brincando Aí uma das minhas diversões, tipo assim Se eu vejo uma pessoa brava Eu tento deixá-la mais brava ainda, sabe? Aí eu lembro que às vezes eu ligava pra umas pessoas O cara falava assim Olha só, é a quinta vez que me ligam essa semana Eu não aguento mais Para de me ligar nessa porra aqui Aí ele desligava na minha cara E o que eu deveria fazer Era seguir em frente Mas não Eu ligava pro mesmo telefone E falava Senhora, a ligação caiu? Porque era legal tu ver as pessoas bravas Uma vez eu liguei pra uma mulher Às vezes eu ligava pra uma mulher assim Tipo, qualquer pessoa Uma mulher assim Eu falava Tudo bem, eu queria deixar de falar com a Fernanda E aí tipo, o namorado dela atendia O cara fala assim A Fernanda não tá Quem tá falando? E o que eu deveria fazer Era falar Meu nome é Luca Eu trabalho na empresa tal Eu falava A Fernanda não tá? Eu ligo mais tarde então Briguem entre vocês Se divirtam agora Que legal fazer isso, cara Uma vez eu liguei pra uma mulher Eu liguei pra ela Eu falei assim Eu gostaria de falar com a dona Regiane E aí a mulher falou assim Depende de quem tá falando E o que eu deveria falar pra ela Era Meu nome é Luca Eu trabalho na empresa tal Mas o que eu falei pra ela foi É o Faustão Aí ela ficou em silêncio Aí ela falou assim Mentira o Faustão Não tem essa voz Aí eu fiquei pensando Será que se eu tivesse feito A voz do Faustão Essa mulher ia realmente Achar que era o Faustão Será que é normal O Faustão ligar pra Regiane Cinco da tarde Aí eu falei Senhora É uma brincadeira Meu nome é Luca Eu trabalho na empresa tal Ela disse Viu? Eu disse que não era Faustão Desligou na minha cara Eu peguei o telefone Liguei e falei Ô louco meu A ligação caiu Ficamos por aqui Muito obrigado Valeu Estou muito legais Continuem com as palmas No próximo colegiante da noite